. 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 todo o Brasil e em todo o mundo. Estamos chegando nesse dia especial com o apoio de Labovida. Em Floriano e Barão do Brasil tem Labovida, laboratória nas clínicas de Floriano. O doutor Roberto Mousinho está informando que está fazendo o teste e a entrega e o resultado é imediato da dengue e da chiquiungunha. Procure aí, Labovida, Marcial Pires Ferreira, aí ao lado do Banco do Brasil, naquela rosinha estreitinha ali, não tem erro. Você encontra Labovida, em Barão do Brasil, também você vai encontrar Labovida ali, bem no início da Paulo Ramos. Vamos também com as nossas informações em nome de Junho Bocão Esporte. O esporte vai bem com Junho Bocão Esportes em Floriano. Liga Floriano de Futebol e Junho Bocão Esporte andando junto para o melhor desporto de Floriano. São Jorge Super e São Jorge Atacado. Empreendimento Jorge Batista. Cervejaria Samborá. A melhor que há. Não existe outra. Cervejaria Samborá. Temos também aqui chope de qualidade em breve em Floriano. Guaresma Motopestas. E aí, meu amigo, sua moto quer que sua moto fique legal, sem dar problema, é só procurar Guaresma Motopestas, que tem tudo, peças e acessórios. Lá também você vai encontrar profissionais capacitados para fazer a revisão da sua moto, trocar o óleo. Se você precisar de serviço de motos, o Guaresma Motopestas está com você na Avenida Bucaneta. E também Quaresma Estorna, com a responsabilidade da dona Rosiel, da Quaresma. Muito obrigado aí pelo apoio. Vamos aí com as informações. Vamos aguardar aí para essa amiga Guginho. pegar o tempo aí de entrar no programa. A gente agradece aí pelo carinho e a compreensão de cada um dos amigos. Só mandando aqui o recado do Frank James, o Barrinha e o Cícero Sousa, informando que o torcedor pode ficar tranquilo, que está tudo organizado, tudo pronto para ver no final de Grêmio da Taboque, Barcelona, no próximo dia 24. Então, no outro domingo, desde o domingo que vem, oito dias, a grande decisão, às nove horas da manhã. Grêmio da Taboca e Barcelona do Princesa do Sul. O torcedor já está sendo convidado pela organização. Muito obrigado aí, o Frank James, o Barrinha, pelas informações. Falou que está tudo pronto, tudo ok, é só a bola rolar. O ato já está confirmado também. A gente não pode falar, porque eles sempre pedem para não falar o nome do ato, desde que o pessoal veja lá na hora. Então, está aí. Boa sorte aí para o Frank James, o Barrinha e para o Cícero do Sul. Já na Copa Social do Caldeirão, o hexagonal também, está tudo pronto. O Bino já mandou para a gente aqui os confrontos, viu gente? Atenção, atenção pessoal do interior, atenção pessoal da cidade que estão participando aí, da grande Copa Social do Caldeirão. teremos já no sábado dia 23, Red Bull Internacional do L3, o Red Bull é lá da Cachoeira, viu? O Internacional do L3, português aqui de Floriano, é do Pé do Pato, Chapecoense lá da Conceição. E o outro confronto, Maesk, Maesk da Malhadinha, comunidade Malhadinha e Atlético da Passagem de Dança. Outra boa comunidade aí, na Zona Rural, mas é legal na Passagem de Dança. E um abraço aí para o nosso queridíssimo Zé Cláudio Dandô. Ele está dizendo que logo, logo que estiver bem avançado os quarentões da cidade, ele vai já iniciar também os quarentões do interior. É o Zé Cláudio Dandô, viu gente? Dizendo para os senhores também, já vai iniciá-lo depois da Semana Santa, o Campeonato dos Torcedores. Com o time dos Torcedores. Então tá aí, a organização do Chiquinho, tem uma turma organizando aí, e vai ser lá no Comércio Esporte Clube, sempre às quartas-feiras, à noite. Atenção, torcedor que gosta de bom futebol, vai ter os times do Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Os outros quatro, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras. Então são quatro times do Rio, quatro times de São Paulo, vai participar desse torneio, que vai acontecer em Floriano, com a duração de um mês e meio. Mas sempre as quatro, mas como são só oito times, ligeirinho, já dá para escolher esse quem será o campeão das torcidas de Floriano. Os times só de torcedores, setores pelo Vasco, joga em São Vasco, tanto pelo Flamengo, joga lá em São Flamengo. Parabéns ao menino aí pela iniciativa, vai ser uma competição muito interessante, e já vai iniciar agora esse mês. Há para vir para hoje, o Chiquinho ficou de me mandar aqui os jogos, mas não mandou, também porque foi Semana Santa, a gente está, eu falei para ele que nós vamos acompanhar, todas as quarta-feiras, estaremos lá, acompanhando direitinho, para a gente passar para os nossos internautas, também que gostam do futebol, especialmente os torcedores das agremiações de Vasco, Flamengo, Flamengo, Flamengo e Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, são os oito times que vão participar dessas torcidas, é interessante, viu? Muito interessante, eu gostei da ideia, tá? Quero mandar um abraço ao nosso amigo Bino, desejar a boa sorte para ele aí, no hexagonal desse vivo aí, da Copa Social do Caldeirão, já a Copa Social do Meradão, só vai movimentar na outra semana, porque o amigo José Rodrigues está informando, ele está aguardando os times pagarem, alguns times dependentes com as inscrições, tem que pagar para poder dar continuidade à competição, ok? Vamos aí também, falando aqui, da manhã recreativa, esportiva e cultural em Barão de Guiajaú, você não pode perder, vai ter o churrasco de um boi, mas vai ter futebol lá no campo, vai ter jogos de baralho, dominó, vai ter torneio de dama, então, gente, vai ser importante para todo mundo brincar, vai ter as bandas animando, manteiga, show, coco ralado, e quando a sedução, o negócio vai ser bom, vai ser lá no Clube da Maçonaria, lá em Barão de Guiajaú, na BR-230, a galera esperando por você, convite aberto para o desportivo, de Floriano, e o desportivo também, de Barão de Guiajaú, e toda a região, Barão de Guiajaú, em especial, ao trabalhador baronense, mas o convite está estendido para Floriano, e toda a região, agradece aí, Flávio Maranhão, secretário de Cultura, de Barão de Guiajaú, em esporte, em todas as modalidades, do futebol, ao torneio de dominó, torneio de barato, torneio de dama, é bom demais, para quem gosta, é bom demais, vamos lá participar, mas já os quarentaões pararam, parou, 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 mas só volta, nos dias, vinte e dois, e vinte e quatro, né, a gente agradece, já aí, a turma aí, que vão participar, dessa rodada, né, na próxima semana, a gente vai estar passando direitinho, os jogos, para os nossos, internautas, para os nossos amigos, desde costistas, desde Floriano, e região, é o seu, JC, com o melhor, da informação, no esporte, e nós vamos aqui, mais uma vez, agradecer, os nossos parceiros, nossos amigos, que estão aí, apoiando o JC, esporte, Júlio Bocão, esporte, esporte é saúde, esporte é vida, cervejaria São Borá, em breve, shopping Floriano, quaresma, moto, peça, com esse acessório, com a sua moto, nós temos também, quaresma histórica, é, a mulher fica linda, bela, quando ela passa, a conhecer, quaresma histórica, lá você tem, todos os segmentos da beleza, da unha ao cabelo, ao corpo, eita rapaz, que loja bonita, simpática, o atendimento lá, é muito especial, as meninas são, simpáticas, educadas, e muito passivas, com os seus, clientes e amigos, um abraço a todos vocês, que fazem aí, quaresma histórica, em Floriano, na Avenida Bucaneta, em frente, o novo semáforo aí, de Floriano, aí na Bucaneta. Pois é, meus amigos, muito obrigado a todos vocês, que estão ligados com a gente, obrigado também pelo apoio, empreendimento Jorge Batista, doutor Jairo, aquele abraço, muito obrigado pelo apoio também, à nossa jornada, e esporte. Ontem, pela Série B, ontem nada, hoje, haverá um jogo só pela Série B, do Campeonato Brasileiro de Futebol. Teremos aqui, Criciúma e Londrina, amanhã, quinta, aliás, hoje, quinta-feira, hoje, jogo onde? Amanhã, mesmo na sexta-feira, sexta-feira santo, pessoal, meu Deus do céu, viu? Tem creme, Chapecoense, Náutico e Bahia, isso, gente, plena, sexta-feira santa, como é que pode, deveria ter deixado, colocar para quinta-feira, pelo menos, um, outro, 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 teria colocado, três, na terça-feira, deixar a sexta-feira, como é sexta-feira, da paixão, sexta-feira santa, que deixasse livre, né, para os atletas, ficar um pouco, poder, refletir, né, mais fazer o que, é o futebol brasileiro, pois a gente, e falando aqui para os senhores também, que, pelo campeonato Piauíense de futebol, o Adano Agostinho aí manifestou ainda, mas eu vou, enquanto o Paz Guia Agostinho se manifeste ainda, vou deixar para falar do Piauíense por último aqui, vamos falar aqui, da Libertadores de América, é, Libertadores de América, os jogos de ontem, ontem estivemos, Libertadores, 2-1 para o Caracas, Colo-Colo 2, Aliança Lima, 1, Coríntia, Ufa, 1 a 0, em cima da Desportiva Cali, Desportivo Cali, parabéns, o Coringão pela vitória, Nacional 0, Estudantes 0, Atlético Mineiro, e América Mineiro, Clássico Mineiro, terminou empatado em 1 a 1, pensei que o Atlético fosse ganhar esse jogo, ah não, deixa eu me ver aqui, é isso mesmo, né, o Clássico Mineiro, River Plate 2, 0 para o Fortaleza, o Fortaleza perde mais um, e se complica, e se complica, na competição, viu, até porque, tem que ganhar, gente, perder duas partidas, seguida, isso, não é brincadeira, viu, na competição, como é dificílima, a Copa Libertadores de América, e tivemos aqui, o Independiente, dois, Tolima também, dois, na quinta-feira, a 19h30, que é hoje, teremos, Atlético Paranaense, outro time brasileiro, na Arena da Baixada, jogando com o The Strong, velho e satisfeito, enfrentando o Bragantino, outro time brasileiro, o Bragantino vai em busca de mais uma vitória, né, contra o velho e satisfeito, e o Emelec, joga com o desportivo, tá, então, tá aí, os jogos do estado do jogador de hoje, e os resultados de ontem, então, as informações aí, do futebol também, internacional, certo, as informações direitinho, para você, que está sempre ligadinho, com a gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia, Manuel fez um gol no finalzinho, o Autos venceu, 2x0, o time do Parnaíba, 2x0, o time do Parnaíba, mas não foi o suficiente, para o time do Autos, passar, para a grande final, perdeu o primeiro jogo, de 3x0, e nos dois placares, terminou, aí, 3x2, para o Parnaíba, que agora, vai decidir, com o Fluminense, Fluminense, e Parnaíba, primeiro jogo, lá em Parnaíba, último jogo, em Teresina, quem vai levar, o campeonato, que é o Inês, Fluminense, está apostando, que leva, o Parnaíba, como surpreendeu, o Autos, quer surpreender também, o time do Fluminense, então, o Fluminense, vai com cuidado, lá para a cidade, para a cidade de, para a cidade de Parnaíba, porque esse Parnaíba aí, cresceu na conversão, ele ontem segurou, primeiro tempo, todo de um Autos, segurou, até o final do segundo tempo, aí acho que, esgotou as forças, aí o Autos terminou, marcando duas vezes, e, ganhou o jogo, de 2 a 0, inclusive o Manuel, foi um belíssimo gol de cabeça, mas não deu não, o Autos está fora, e agora o Autos, aguarda, o Flamengo, do Rio, no dia 1º de maio, vai se preparar exclusivamente, desse jogo, para ver, se derruba mais um gigante aí, Flamengo do Rio, e Autos, dia 1º, não é o Bertão, 1º de maio, dia do trabalhador, é dia de futebol, lá em nossa capital, dizendo aqui também, para os senhores, que, o time do Autos, estreou perdendo, estreou perdendo, no Campeonato Marleto 7C, estreou, com o time, do Botafogo de São Paulo, e perdeu pelo placar, e 3 a 1, semana passada, e agora volta a jogar, dia 18 de abril, vai chegar lá em Santa Catarina, Figueirense e Autos, às 20 horas, eita rapaz, o negócio vai ser fácil, não vai ser fácil para o Autos não, viu, depois da eliminação dessa, domingo, já vai ter que jogar, contra o Figueirense, lá em Santa Catarina, coisa, viu, a boa sorte para o Autos, o negócio não vai ser fácil não, na Série C, não vai ser fácil não, onde foi que o Figueirense, foi para a Série C, que já o time do 4 de Julho, ainda não estreou, viu, ainda não estreou, e, vai estrear, vai estrear, o 4 de Julho, com o Pacaju, lá do Ceará, 4 de Julho, Juventude e Samas, Juventude e Samas, ah não, desculpa aí gente, eu dei uma danada aqui, o Fluminense, o Fluminense vai estrear, às 15h30, desculpa aí, às 15h30, contra a Juventude, de Samas, a Série C, o Fluminense, que estreia, dia 17, dia 17, que é no domingo, contra o Juventude de Samas, a Juventude, de São Mateus, aí do Maranhão, São Mateus do Maranhão, Samas, juntou, o São com o Mateus, colocaram, Juventude de Samas, é estreia do Fluminense, na Série D do Campeonato Brasileiro, na Série D, certo, aí teremos também, estreando, na Série D, o time, do 4 de Julho, vai enfrentar, o Pacajus, no Ceará, às 16h, do dia 17, esse jogo, é lá, em Piripiri, é estreia do 4 de Julho, então, seja, boa sorte, aí, para o time, do 4 de Julho, na sua estreia, contra esse Pacajus, que é do Ceará, disse que é um bom time, ele sempre está lá, brigando, para chegar lá, na, na ponta da tabela, do Campeonato Cearense, sempre buscando lá, junto com os grandes, e o 4 de Julho, deu essa, bronca aí, para estrear, dentro de casa, quando o Pacajus do Ceará, tem que estrear bem, o 4 de Julho, né, já, boa sorte, olha gente, já são meio dia e 27 minutos, obrigado aí, a turma ligada com a gente, em Barão de Gajor, aquele abraço, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia, né, então, nesse momento, dizendo que, quem tem uma missão, árdua aqui, é o Fluminense, nessa estreia, viu, tem uma final aí, pela frente, diante do Paraíba, e vai estrear fora de casa, no Maranhão, lá em São Mateus, no Maranhão, contra o Juventude de Sambas, então, o tripulou aí, a barra é mais pesada, o 4 de Julho, a qualidade do Piauiense, tem mais tranquilidade, para trabalhar, focar, né, na série D, no Campeonato Brasileiro, e a gente deseja, boa sorte. Mas, meus amigos, agradecer aí também, os nossos parceiros, né, que nos apoiam aí, né, no dia a dia, com o nosso JC Esporte, obrigado aí, Labovida, em Floriane, Barão do Tejaú, do nosso, queridíssimo, Roberto Muzinho, Júnior Bocão Esporte, e Liga Florianense de Futebol, São Jorge Super, e São Jorge Atacado, empreendimento, Jorge Batista, Cervejaria São Borá, melhor que há, em breve, em breve, teremos, chope em Florian, Quaresma Motopest, sua moto vai bem, peças, genuinamente, de primeira qualidade, somente em Quaresma Motopest, a revisão completa da sua moto, Quaresma Motopest, e ainda, a beleza da mulher, no Quaresma Store, da amiga, Rosiel, da Quaresma. Meus amigos, estamos aí, chegando no finalzinho, de mais um JC Esporte, o último da semana, voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser, então, descansem também, com o nosso amigo Costa Filho, nosso redator aí, tá na redação, do nosso programa, junto aí com a Ana Márcia, família, né, poder curtir uma ceia, na sexta-feira, tranquilo, a gente volta, segunda-feira, com muito mais informações, do nosso futebol, futebol local, futebol do estado, futebol nacional, e também futebol internacional. Região, precisou do JC Esportes, estamos juntos, já informamos, Nazaré do Piauí, já informamos, São José do Peixe, já informamos, Guadalupe, Parão de Guirajaú, e onde o pessoal, tem se manifestado, pedindo que a gente, possa informar, a gente tá informando, sim, futebol, e vamos continuar, nessa linha, de dar prioridade, ao futebol local, futebol regional, depois a gente segue, para o estado, até chegar, no nacional, e, também, até o nacional. Obrigado.